Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta. O último dia 20 de novembro foi o dia da consciência negra e o IFRN sediou um dos eventos neste mês que foi o primeiro encontro estadual para o fortalecimento da capoeira como cultura e desporto brasileiro. Um dos idealizadores deste evento está conosco. Fernando Varela, ele também é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena do IFRN Campus Natal Zona Leste. Fernando, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui. Bom dia. Prazer em eu. Para reafirmar ainda mais, a gente pensa no dia da consciência negra como dia 20 de novembro, mas na verdade é apenas um dia simbólico, né? Não concorda? É uma luta diária que a gente tem que ter, né? É, correto, né? O dia 20 é devido à morte do zumbi de Palmares, né? Usou como referência este dia, mas o dia da consciência negra são todos os dias durante o ano e a gente tem que fazer um trabalho contínuo para conscientizar a sociedade, né? E contra esse preconceito, um preconceito que a gente tem, que é um preconceito que é... Velado às vezes, né? Velado. A palavra correta é um preconceito velado, né? E a dívida histórica é gigantesca. Correto. Se é que a gente tem condições de, digamos assim, de resguardá-la, né? De um dia conseguir... Penso que nunca, porque as pessoas que já sofreram e morreram com ela estão aí no tempo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse evento. Como é que foi organizado esse encontro estadual para o fortalecimento da capoeira? Bem, esse encontro, ele vem já de um certo tempo, porque, além de ser coordenador do NEAB aqui do Campo Zona Leste, eu também sou capoeirista desde a minha adolescência, desde os 13 anos de idade eu já pratico a capoeira. E venho desde 2013 aqui da instituição fazendo um trabalho com aulas de capoeira. Eu, mestre Magão, alguns integrantes do grupo de capoeira corpo livre, a gente vem fazendo um trabalho que é exatamente colocar essa cultura dentro da instituição, que é uma prática brasileira, é uma prática que fortalece questões históricas nossas com relação à luta do negro, né? E a gente vem fazendo esse trabalho durante esse período. Então, 2014 foi quando começou um processo junto ao IFAM, né? Em 2014, final de 2014, começaram algumas reuniões, e essas reuniões, elas começaram a envolver os capoeiristas do Rio Grande do Norte, e com isso começou esses capoeiristas a ter uma nova consciência, que é uma consciência de organização política. Foi um trabalho árduo, em um primeiro momento houve uma adesão maior, e depois as pessoas foram esvaziando mais, mas a gente não desistiu e ficou fazendo esse trabalho até realmente formalizar alguma coisa mais consistente em termos de grupo organizado. A gente fazia um trabalho junto ao IFAM, porque foi o IFAM que começou todo esse processo salvaguarda, né? Ainda continuamos com o IFAM, mas devido a uma determinação do presidente, que, no caso, proíbe a criação de comitês, grupos nesse sentido, o IFAM passou para o nosso coletivo, que não era possível fazer a criação do comitê gestor da salvaguarda da Rua de Capoeira, o ofício de mestre de capoeira do Rio Grande do Norte, que a gente já tinha aprovado o nosso regimento interno, em reunião, já tinha feito todo esse processo de organização. Já tinha avançado bastante, né? Já, já tinha avançado, mas o IFAM, e a previsão era para agora, no dia 12 de novembro, a gente fazer o fechamento para dar posse do comitê gestor. Como isso não aconteceu devido a esse entrado legal, aí o que acontece? O próprio coletivo, ele disse, não, vamos, em vez de negociar com o governo federal, vamos negociar com o governo do Estado, através de criar uma câmara setorial, que é uma câmara técnica, uma câmara setorial, da Capoeira, aqui no Rio Grande do Norte. Então, essa câmara setorial, a gente fez cinco reuniões até a criação, aprovamos o regimento interno, aprovamos o nome dos titulares, dos suplentes, né? Temos dois integrantes que são, a gente chama, é o participante nato, é o titular nato, porque é o mestre Marcos e o mestre índio, que eles são, de certa forma, nossa referência da Capoeira no Estado, essa é a nossa Capoeira de hoje. Então, eles são aqueles que vão ficar no comitê, nessa câmara setorial, de forma vitalícia. E os demais vão mudar a cada dois anos, né? Que é o tempo de gestão de cada câmara setorial. E essa câmara setorial, ela vai trabalhar junto com a Fundação José Augusto. Então, a Fundação José Augusto, ela vai emitir uma portaria informando o nome dos titulares, o nome dos suplentes. São 11 titulares e 11 suplentes, e mais dois nato, né? Que é o mestre Marcos e o mestre índio. Entendi. Fernando, falando desse evento, houve o apoio também da Fundação, né? Correto. Do IFRN, foram mais de 100 capoeiristas de todo o Estado, viajaram para o Rio do Interior. Vale salientar que foi um evento feito de várias mãos, né? Mas com pouco recurso. Então, o IFRN, ele conseguiu custear a parte de passagem de área do nosso convidado, que foi o Contramestre Sem Terra, que é conhecido na capoeira como Contramestre Sem Terra, que é o Paulo Magalhães, que é um pesquisador, já lançou vários livros sobre capoeira, é um estudioso. E a gente conseguiu trazer, através do IFRN, custeando essa despesa dele. Ele é jornalista também, né? Ele é jornalista. O Paulo Magalhães também é jornalista. Ele é servidor público da Universidade Federal da Bahia, né? E jornalista e bem atuante nessa parte política da capoeira. O livro dele, Jogo de Discursos, a Disputa por Hegemonia, na Tradição da Capoeira Angola Baiana, né? Isso, isso. Então, o evento, ele teve essa participação. Inicialmente, teve um seminário do Contramestre Sem Terra. Em seguida, fizemos uma mesa redonda, uma mesa de discussão, que o próprio... Capoeira hoje, né? Isso, a capoeira na atualidade. Aí a gente tratou sobre a questão das leis que hoje estão tramitando no Congresso Nacional com relação à profissionalização da capoeira, né? Então, foi uma mesa um pouco aberta, né? Para trabalhar a capoeira. Os mestres daqui do Estado participaram, deram seus pontos de vistas, falaram um pouco da história deles. E o Contramestre Sem Terra já trouxe um tema diferente do que ele falou no seminário dele, porque ele falou sobre o livro, né? Sobre a pesquisa, a questão hegemônica da capoeira baiana. E quando ele... Na mesa redonda, ele já falou mais um pouco sobre os projetos de lei que estão tramitando no Congresso, as ameaças que correm a capoeira, os capoeiristas, com relação a esses projetos, porque tem uns que são benéficos e outros não. Então, ele trouxe toda essa atualização para os capoeiras aqui do Rio Grande do Norte. Importante, né? Sistematizar um pensamento de tudo que está acontecendo no país, né? Isso. Às vezes fica... E foi a primeira vez, Fernanda, a primeira vez que a capoeira tem um órgão junto ao governo do Estado. Como é que foi essa organização? Olha, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, a Câmara Setorial da Capoeira, ela é... Inédita, né? Aqui, no Brasil, eu não conheço outra Câmara Setorial, né? Existem Câmara Setoriais para o teatro, para outras atividades e tal. Expressões culturais. Expressões culturais, mas, para a capoeira, eu acredito que seja a primeira, né? E junto ao governo do Estado também. Foi, como eu falei, é um evento que foi criado em várias mãos, inclusive a participação do senhor Aloysio, que é coordenador lá da Fundação José Augusto, foi muito importante, porque ele participou das reuniões, principalmente no momento que a gente fechou o regimento interno, ele contribuiu bastante para adequar o regimento interno às normas da Fundação José Augusto, para deixar mais afinado com relação a quem dá apoio, né? Porque lá a gente cita os apoiadores, né? Vai ter um secretário executivo da própria Fundação José Augusto para essa questão de atas, organizar a parte de documentação. Então, teve um apoio. E foi um movimento, além da participação do senhor Aloysio, né? Também tivemos a participação do próprio Memorial da Capoeira, que conseguiu ceder o espaço lá, alojamento para os nossos convidados, do Mestre Arripio, que tem um memorial, né? Então, tivemos a participação de vários capoeiristas e a gente só conseguiu fazer um bom evento porque a gente teve essa adesão, tudo de forma voluntária, mas foi uma adesão e feito com muito amor e conseguiu a gente realizar um excelente. Fortalecendo ainda mais. Inclusive, a Câmara é presidida pelo Nivaldo Freire de Silva, né? Pelo Mestre Arripio, isso? Não, na realidade... Ou foi só uma reunião? Não, ele ficou como representante no dia, né? Mas a Câmara Setorial, ela ainda não escolheu o coordenador. Na realidade, ela, o nosso regimento interno, ela prevê um coordenador e um vice-coordenador, mas um secretário executivo. Então, esse coordenador, ele que vai pautar as matérias para serem discutidas e deferidas no dia das reuniões, né? E esse coordenador e esse vice-coordenador, a gente ainda pretende fazer, porque vai ser uma eleição através dos pares, os pares que vão decidir quem vai ser, quem vai coordenar e quem vai ficar como vice-coordenador. E isso aí só vai ser feito na próxima reunião da Câmara Setorial. Já com a portaria da Fundação José Augusto criada, tudo direitinho, já tudo documentado, aí a gente faz a reunião e cria o coordenador, a gente nomeia o coordenador, o coordenador e vice. Fernando, já que a gente citou a questão do memorial, eu queria fazer um breve relato sobre isso. A importância da gente ter um lugar como esse aqui em Natal, na Cidade Nova, né? Como é que o senhor avalia essa circunstancialmente a existência do memorial da capoeira? Inclusive, o memorial da capoeira, ele é uma referência para o Brasil, né? Então, isso eu posso até dizer para o mundo, né? Porque a capoeira, ela precisa de espaço. Temos outros casos, temos casas da capoeira, temos outros espaços também. O mestre Arrepio, ele conseguiu essa façanha através de uma luta muito grande, conseguindo a doação do terreno, conseguindo a ajuda da comunidade para a construção. Então, foi um processo realmente que ficou um local, um espaço muito bom. Então, o mestre Arrepio está de parabéns com relação ao que ele já fez pela capoeira do Rio Grande do Norte e é de suma importância a gente ter um espaço desse de referência. Muitos capoeiristas utilizam o memorial da capoeira, porque o espaço é um espaço gratuito, né? É cobrado só uma taxa com relação à manutenção, então é uma coisa que não é um valor alto, é um valor só para a manutenção do espaço, mas é um espaço que muitos capoeiristas hoje estão utilizando para fazer seus eventos, porque é um espaço que tem uma boa estrutura. E é um espaço de história, né? Tem os mestres que desenvolveram a capoeira aqui no Estado. É. O mestre Arrepio, ele vem com o espaço memorial da capoeira, ele vem dentro do memorial o navio negreiro, uma réplica do navio negreiro reduzida mais ou menos para você entender o casco. Um casco muito bonito no memorial. Algumas informações, alguns artigos, né? E tem também o próprio museu, o próprio biblioteca também que fala um pouco dessa questão do negro no Brasil, a presença do negro, a parte da escravidão, é bem interessante, sim. E tem a arte também da comunidade, né? Sobre essa relação da capoeira. É bastante interessante. Para você que deseja visitar, fica no bairro Cidade Nova, não é isso? Isso. Cidade Nova e para o natalense que ainda não foi, realmente deve ir. Fernando, queria, já que a gente está falando de tudo isso, né? Do processo histórico, quando a gente fala de capoeira, a gente fica... E é uma pergunta que eu acho que o senhor já deve ter ouvido 200 vezes, mas eu volto a fazer até para as telespectadores. A capoeira é eminentemente brasileira, né? Correto. É uma expressão cultural, aí vem aquela pergunta, é arte, é arte marcial, é dança, é o quê? Eu entendo a capoeira, né? Como... Porque depende do momento histórico. Que a gente está falando, né? Então, foi considerada uma arte marcial, né? Pelo fato de ser uma luta, né? Pelo início, né? Uma luta para a guerra, né? Foi sim, porque no momento que alguns grupos, né? No caso, os negros no Brasil, ou os grupos mais marginalizados, aí você tem também, não só os negros, você tem também, nos próprios quilômetros, tinham índios, tinham uma mistura, né? Tinham foragidos, né? E essas pessoas, elas utilizavam o instrumento, a capoeira, como uma forma de defesa, né? De proteger o seu espaço. Então, é um... Naquele momento, foi um momento, né? Que você poderia estar considerando como uma arte marcial. De uma resistência, né? De resistência. E aí chegou o momento da capoeira, que foi um período que a capoeira era praticada muito em rodas de rua. E essa capoeira, ela também tinha toda uma questão, também, de espaços. Chega o caso das maltas no Rio de Janeiro, eram grupos organizados que se envolviam, inclusive, na política do Estado para conseguir a sua resposta. Então, na realidade, para conseguir o seu espaço perante a sociedade. Então, é um instrumento de inserção social, de luta... Político, né? Político, de luta por direitos, né? E o entendimento da capoeira hoje, como a capoeira, ela saiu do Código Penal e entrou para as academias, né? Ela vem muito na questão da qualidade de vida. Na década de 90, a gente tinha uma capoeira muito mais... 80, 90, a gente tinha uma capoeira muito mais de roda, que a gente chama, de briga, de luta, que era muito mais de combater. Hoje em dia, os mestres estão mudando um pouco esse foco, então, entendo que a capoeira, ela é muito mais com fraternização, muito mais qualidade de vida, até mesmo porque quando você solta um movimento, um golpe mais... mais perigoso, que possa machucar, pode machucar e aquela pessoa, no outro dia, não vai poder trabalhar. Então, evita-se, nas rodas, esse tipo de violência. Mas isso não quer dizer que a capoeira, ela não é luta, é uma luta. No próprio Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2010, pelo presidente, então, Lula, né? Ele, ele, no Estatuto, ele reconhece a capoeira como desporto e como cultura. Então, é aquele lado mais esportivo e o lado cultural da capoeira. Fernando, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos a conversar sobre essa característica da capoeira e você não sai daí já, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá! Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco e junto com outras sacolas se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. é o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e a gente continua a conversar sobre a capoeira, sobre o evento que foi o primeiro encontro estadual para o fortalecimento da capoeira como cultura e desporto brasileiro que aconteceu recentemente aqui em Natal com Fernando Varela. Fernando, então é importante voltando àquela questão que a gente estava falando no bloco passado entender que a capoeira é mais uma expressão cultural do que a gente poder criar sinônimos a dança capoeira luta capoeira como é que o senhor vê essa? Eu entendo a capoeira como um jogo. Um jogo, né? Eu acho que seria o mais adequado jogo. Como você tem um jogo de xadrez que você envolve o lúdico você tem que estar sempre antecipando o jogo do outro você tem que observar o jogo do outro para poder saber e daí dar o seu checkmate. Então na capoeira é um jogo de resposta. Quando você tem dois capoeiristas jogando em harmonia isso não quer dizer que o capoeirista está dando pulo está dando salto mas sim jogo em harmonia é um jogo que o tempo todo o capoeirista está observando o jogo do outro tentando no jogo pegar de forma técnica o outro e esse diálogo tem que ser regido pelo som dos instrumentos através de um ritmo ele não pode estar no ritmo acima nem abaixo do que o jogo dita. Então na capoeira você tem vários toques cada toque tem uma definição se você tem um toque mais rápido ou você tem o São Bento Grande o São Bento Grande do Bimba você tem um jogo então cada jogo tem um tipo Angola Angola é mais baixo mais maliciado e aí você vai fazendo conforme o jogo as regras tem que ser respeitadas respeitadas então é como o mestre decânio que é um já falecido o saudoso mestre decânio ele falava que a capoeira é uma arte que a gente tem que fazer com os três R's o R do respeito o R do ritual e o R do ritmo então a gente tem que a questão do respeito respeitar o mestre respeitar o nosso parceiro respeitar a nossa cultura então isso aí a questão do R do ritmo ele vem a questão do batimento da capoeira então vem essa essa dinâmica dos três R's que o mestre decânio fala é bem interessante porque ela ela de certa forma disciplina o capoeirista e o aluno também como se fosse ele também tem essa questão da ética do respeito isso forma dessa maneira também né então respeitar o mestre é respeitar o pai é respeitar o amigo na escola é respeitar então quando a gente tem um mestre que realmente aí eu falo mestre mas um professor não necessariamente tem que ter a graduação de mestre mas um capoeirista que entenda capoeira nessa filosofia ele vai saber que os seus alunos eles tem que estar alinhados com essa cultura para poder saber olha eu não vou bater no meu colega eu vou aí alguns alunos já começam a entender aquele papel daquele professor como uma referência às vezes até como uma referência familiar que às vezes falta em casa então por isso que a gente fala a capoeira é um instrumento de inclusão muito bom e barato porque basta ter um berimbau um pandeiro e voz é que na realidade a gente trabalha muito numa perspectiva de trio de berimbau que é um médio gung e um viola que são um grave um médio e um agudo para fazer aí tem um pandeiro e às vezes o atabaco ou dois pandeiros e o atabaco depende da formação mas basicamente se você tiver um berimbau e um pandeiro você consegue já dar uma aula muito boa então você tendo nas comunidades pessoas que trabalhem com a comunidade buscando tirar essa juventude da marginalidade se for pensar em termos de material que vai ser utilizado para esse processo é baixíssimo o valor é muito barato baixa boa vontade mesmo boa vontade então a câmara setorial ela vem nessa perspectiva de sensibilizar o governo para olha a gente tem uma solução que não é uma solução para resolver mas sim para atenuar porque as mazelas sociais não são só essas mas a gente tem como utilizar a capoeira de forma que é um instrumento barato aí basta ter a boa vontade do capoeiri do gestor para dar uma condição mínima ao professor de capoeira para que ele possa atuar junto à comunidade então hoje a gente já tem inclusive no próprio faz parte da câmara setorial a gente tem pessoas que tem o mestre Nelson que dá aula lá na favela do mosquito e a ajuda que ele tem lá é a ajuda dele mesmo de forma voluntária então a gente tem já pessoas atuando basta a gente fomentar isso para que aumente e que dê condição pelo menos a pessoa condição mínima para esses professores atuarem de forma digna quem sabe chegar em todos os bairros periféricos da cidade ter grupos com aulas gratuitas é esse o objetivo? é a gente tenta existe já uma corrente muito forte no Brasil com relação a capoeira na escola já existe algumas iniciativas no Rio de Janeiro com relação ao trabalho da capoeira na escola aqui no Rio Grande do Norte a gente também tivemos mais educação aqui no Rio Grande do Norte que também pagou a bolsa para professores da aula de capoeira então era uma forma mas a gente precisa a gente quer buscar alguma coisa muito mais sustentável que esteja na pauta e também contínua é que seja direcionada para a capoeira porque a questão do mais educação ela veio como uma vamos dizer assim não era uma coisa de capoeira na escola de fato era utilizava tinha a bolsa para pagar o capoeirismo mas não era com essa finalidade e a gente quer que a gente tenha um suporte que seja direcionado realmente capoeira ou não me venha capoeira na escola mesmo até porque não é questão de fazer um juízo de valor com outras artes marciais ou com outras expressões culturais de outros países mas a capoeira é brasileira não é isso? foi em 2014 que foi considerada como patrimônio material na realidade esse reconhecimento que é um reconhecimento como patrimônio material ele veio em 2008 2008 2008 e essa sessão que teve no comitê internacional da sala em Paris em 2014 foi pela ONU pela UNESCO desculpa pela UNESCO foi em 2014 teve reconhecimento em 2014 pela UNESCO mas em 2008 já era reconhecido no Brasil como patrimônio material esse reconhecimento faz parte de uma política de governo que vinha fortalecendo as culturas populares não só a capoeira mas outros segmentos o frevo outros segmentos também vieram se transformar se transformar num patrimônio é realmente em 2008 pelo IFAN então a capoeira foi considerada patrimônio imaterial brasileiro e em 2014 na verdade foi a roda de capoeira que patrimônio imaterial da humanidade então a importância da gente ter essa expressão nossa brasileira porque muito se faz essa pergunta africana é brasileira é brasileira no caso é uma arte brasileira porque a capoeira ela surgiu aqui se a gente for pegar os povos africanos que povoaram outras nações que foram na realidade escravos em outras nações eles você não vê uma manifestação como a capoeira nessas nessas nações a gente vê aqui no Brasil então ela saiu ela foi composta aqui e ela a partir daí foi que ela seguiu para o mundo os próprios capoeiristas brasileiros sem ajuda nenhuma do estado conseguiram colocar a capoeira em mais de 150 países é um instrumento que mais um dos instrumentos que mais difunde a nossa língua porque toda a musicalidade todo canto é feito na língua portuguesa na língua portuguesa brasileira e é uma forma de fortalecer a nossa cultura inclusive mostrar a nossa cultura para outras nações Fernando e nesse processo de internacionalização que você já mencionou eu queria como é que está em uma conversa com o mestre Arrepio ele disse citou que inclusive algumas TVs vêm ao memorial para fazer algumas matérias mas já tem uma agenda como é que a gente pode o senhor poderia divulgar se sabe alguma questão dessa como é que está a capoeira em outros países essa questão da exportação digamos assim tem várias ações como falei a capoeira ela é uma hoje ela está em mais de 150 países e alguns países estão ajudando a fortalecer através de existe a confederação internacional de capoeira existe alguns movimentos internacionais que trabalham a capoeira tem competições então tivemos recentemente um campeonato de capoeira muito importante que teve ajuda do próprio Estado de outro país da política lá do outro país incentivar e eu até digo que alguns países estão bem mais bem mais à frente em termos de organização alguns países já definiram com relação a forma no caso a regulamentação para a prática da capoeira para não para a prática mas para o ensino da capoeira então o Brasil ainda está discutindo isso como vai ser feito essa parte como vai ser regulamentado essa questão do professor de capoeira e a discussão forte porque aí envolve conselhos que é o conselho da educação física e aí os capoeiristas já são mais reativos a isso porque eles querem se tiver que ter algum conselho que seja conselho de capoeirista não um conselho estranho a capoeira para o capoeirista associado então existe toda a polêmica até porque isso é só atrapalhar a sua resposta uma pergunta que eu faço os alunos de educação física pagam capoeira na universidade pesquisam sobre capoeira como é que eles podem falar é até tem algumas universidades que tem a disciplina capoeira aqui tem não você sabe não eu não olha acho que foi 2016 salvo engano que estava criando alguma coisa na UFRN para chamar alguns mestres de capoeira para trabalhar junto com os alunos da educação física mas são vivências que são muito curtas porque a preparação de um mestre de capoeira ou até o mesmo professor é uma preparação de anos de vida um professor chegar a uma titulação de professor de capoeira ele tem que ter no mínimo 10 anos de capoeira então a gente tem que saber separar o que é o saber acadêmico do saber popular o saber tradicional e o saber tradicional e a gente a capoeira ela é passada é muito difícil a gente conseguir passar através de livros ou através às vezes até tem uma crítica de um capoeirista do youtube porque aprendeu a capoeira no youtube mas é muito difícil a gente passar porque são valores que são valores muito fortes e é através da oralidade que é passado esses valores e é isso e essa cultura quando a gente pensa um professor de educação física da aula de capoeira é impensável para a nossa comunidade porque a gente sabe como é complexo essa questão do aprendizado e até porque a formação são quatro anos cinco anos no máximo graduação de educação física e complicadinho e você tem a questão de você tanto aprender o jogo a musicalidade que aí é a questão dos toques a questão do das movimentações porque como a capoeira é um movimento que é um pouco diferente de algumas lutas que trabalham com sequências definidas a capoeira não tem sequência definida principalmente na roda o improviso está dentro também da capoeira é esse improviso que é o mais difícil que é a linguagem do corpo é a comunicação entre os capoeiristas e esse é sempre intuitivo o capoeirista ele quando vai fazer um movimento e aquele movimento vem em cima dele e ele consegue defender ele vai defender no reflexo mas também na linguagem que ele aprendeu na vida dele como capoeirista e os movimentos quando a gente faz os movimentos físicos da capoeira que são as sequências essa sequência só é para educar o corpo mas quem vai realmente ensinar a capoeira vai ser a roda de capoeira que vai ser exatamente esse diálogo entre capoeiristas que eles vão aprender como conversar com o outro dentro de uma roda Fernando infelizmente o nosso programa está acabando mas eu queria só fazer essa última pergunta na verdade até o nosso tempo já esgotou mas o núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas do IFRN nasceu para fortalecer essa cultura no IF e quais são as próximas ações se alguém quiser saber pode procurar o senhor como é que faz pronto eu estou como coordenador do núcleo eu sempre estou pautando as minhas ações as ações que eu estou coordenando ligado à capoeira mas isso não impede que a gente coloque outras ações que estejam alinhadas também com a questão afro estudos de religião essas coisas isso isso então é aberto para todos tem a participação da sociedade civil temos dois representantes da sociedade civil temos dois representantes de docentes e técnicas administrativas então essa composição do NEAB faz com que ela consiga dialogar com todos os segmentos da sociedade tanto interna como externa do IFRN para a gente buscar o fortalecimento dessa nossa cultura que é uma cultura afro também a cultura indígena dentro da nossa instituição ok Fernando muito obrigado pela entrevista de hoje agradeço e eu sei de casa muito obrigado pela sua audiência a gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta a gente se vê na próxima semana até lá a gente se vê